A Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, foi um conflito de proporções catastróficas que se desenrolou de 1864 a 1870. Nele, os países vizinhos, Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai, se envolveram em uma batalha sangrenta pelo poder e pelo controle das terras disputadas. Confira um pouco dessa história agora. Primeiramente, é importante compreender que ao longo do tempo surgiram três interpretações diferentes a respeito do conflito. A mais tradicional por muito tempo foi que a guerra ocorreu única e exclusivamente pela megalomania de Solano Lopes, o ditador do Paraguai. Esta versão foi a mais comum no Brasil até os anos 60, mas ignorava diversos eventos relevantes da Bacia Platina. Depois veio uma nova versão, no qual o Paraguai era um modelo de desenvolvimento e que desagradava a Inglaterra. Os ingleses, então, teriam manipulado Brasil e Argentina a destruírem esse modelo de economia. Essa ideia perdurou até os anos 90, mas hoje é vista pelos historiadores como ultrapassada e imprecisa. Nos estudos, identificaram que não era uma nação desenvolvida, tinha sido governada por ditadores por décadas e esteve isolada por muito tempo. A modernização paraguaia com Solano Lopes era mais restrita aos meios militares e não chegou a alcançar outras áreas. E durante a gestão de Solano Lopes, havia uma série de questões fronteiriças e disputas entre as nações platinas. Paraguai tentava reforçar sua posição, a Argentina queria consolidar seu território, o Uruguai vivia uma guerra civil e o Brasil buscava manter a posição de potência na região. A partir de 1962, Solano Lopes estreitou relações com o movimento federalista que lutava contra o governo argentino e os blancos uruguaios, que governavam o Uruguai, travando a batalha com os colorados, uma facção política local. Os colorados, por sua vez, eram apoiados pelo governo argentino e defendiam o livre comércio e a livre navegação nos rios da região platina. Os meses com os interesses defendidos pelo governo brasileiro. Com isso, em 1863, o governo brasileiro apoiou os colorados na guerra civil do Uruguai. A medida irritou Solano Lopes, que ainda tinha receio de que o Brasil poderia ser uma ameaça à soberania do Paraguai. O ditador paraguaio, então, deu um ultimato ao governo brasileiro em agosto de 1864 para que o Brasil não interferisse na política uruguaia. O governo brasileiro ignorou a advertência e, em setembro de 1864, invadiu o Uruguai e destituiu o governo blanco, colocando os colorados com venâncio flores na presidência. Paraguai reagiu aprisionando uma embarcação brasileira que navegava no rio Paraguai e invadiu o Mato Grosso em dezembro de 1864. Cerca de 7.700 soldados atacaram um forte de Coimbra, forçando as tropas brasileiras a fugirem. Em seguida, o exército de Solano Lopes foi em direção ao Rio Grande do Sul para chegar ao Uruguai e socorrer os blancos. Só que o presidente argentino, Mitri, negou o direito de passagem das tropas paraguaias pela Argentina. A resposta foi uma invasão de Solano Lopes a Corrientes na Argentina. Esta nova ofensiva paraguaia foi um fracasso, pois as tropas foram cercadas e forçadas à reedição. Outra derrota determinante foi a Batalha do Riachuelo, quando a marinha brasileira destruiu boa parte da frota paraguaia. Os membros da Tríplice Aliança com Brasil, Argentina e Uruguai organizaram então os ataques às tropas paraguaias. Os três países assinaram um tratado em 1º de maio de 1865, no qual decidiram que a guerra só seria finalizada, tirando o poder de Solano Lopes no Paraguai. No entanto, apesar de serem três países contra um, Solano Lopes tinha grande capacidade de mobilizar a população, afirmando que o conflito era uma defesa da independência paraguaia. Um ponto ainda mais polêmico do conflito foi a guerra biológica. Uma carta de Duque de Caxias, um dos líderes dos exércitos brasileiros, destinado ao imperador Dom Pedro II, falava que cadáveres infectados com cólera tinha sido lançado no Rio Paraná com o objetivo de matar inimigos locais. Outro líder, Conde Duque, libertava soldados inimigos doentes com o objetivo de espalhar doenças nas tropas inimigas. Mas uma polêmica foi em relação aos escravizados. Dom Pedro II assinou um decreto em caráter emergencial no qual comprava a carta de alforria dos escravizados em troca de que eles servissem na Guerra do Paraguai. A situação trouxe de volta os números elevados de comercialização de escravos. Já na guerra, com o tempo, as tropas brasileiras foram chegando ao interior do território Paraguai. Solano Lopes, então, recrutou até mesmo crianças e adolescentes para o conflito em 69. O desfecho aconteceu em março de 1870, quando Solano Lopes foi morto por soldados brasileiros. A guerra deixou o Paraguai completamente destruído e dizimou a população masculina. Estima-se que morreram entre 150 mil e 200 mil paraguaios. Do lado brasileiro, a guerra deixou um grande endividamento do governo brasileiro e marcou a decadência da monarquia do Brasil.